Eu acho que a internet se tornou um monstro com as redes sociais. Eu acho que as redes sociais foram sempre de ver o ponto de viragem para a internet como nós a conhecemos hoje em dia e tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Eu acho que aquela coisa de nós nos habituarmos a pormos um conteúdo e recebermos uma resposta imediata de um like, uma mãozinha para cima, um comentário, alguém a dar-nos aquele afago no ego. Acho que isso foi o momento em que as coisas mudaram. Até aí, lá está, é como tu estavas a dizer, até aí eram os e-mails e isso já era super importante. Isso já era revolucionário. Mas as redes sociais, o vídeo, depois mais tarde, toda a parte do YouTube, aquele nascimento do YouTube, de repente, eu trabalhava na MTV, ainda por cima, nessa altura. Então, para nós, acho que foi particularmente impactante esse surgimento do YouTube. Nós, a MTV, distinguia-se por ser o sítio onde as pessoas viam os vídeos de música, não é? Está ali e, de repente, já não éramos isso. De repente, o vídeo de música estava ali. Quando eu quisesse ver, a hora que eu quisesse, fazerem loop, já não estava dependente. Eu sou de uma geração em que eu esperava para ver vídeos na MTV e hoje sou também da geração que não esperava para ver vídeos na MTV. Isso obrigou, obviamente, no caso específico da MTV, e depois eu acho que todos os meios acabaram por passar por isso, mas a redefinir o que é que nós somos. O que é que nós vamos ser agora, que já não somos o sítio onde as pessoas viam a música. Eu acho que a literacia digital está no facto, precisamente, de muitas vezes se pensar no digital como algo separado. Faz-me confusão, por exemplo, que nas universidades ainda haja disciplinas que são comunicação digital ou escrita para meios digitais. Ou nas redações, por exemplo, eu era falando de uma realidade que me diz mais, de haver a redação do digital e disso não ser uma coisa integrada. Portanto, haver ainda o, digamos, o normal e depois haver o digital. E, portanto, sim, essa literacia existe, mas eu não sinto, eu acho que é uma coisa que nós não temos que nos preocupar muito, eu acho que é uma coisa que naturalmente vai acabar, está a acabar, acho que já há muita gente a trabalhar, muita gente nova a trabalhar, que tem uma visão diferente, que já cresceu com isto, embora lá está, acho que o digital continua a ser o parente pobre, em muitos casos, sobretudo quando falamos aqui de, lá está, de meios de comunicação, orçamentos mais baixos, aquela ideia que está muito associada ao digital de qualquer pessoa faz, portanto, não é preciso pagar, eu faço, eu também posso fazer, que, também se diga, em certa medida, tem algum fundo de verdade, não é? Pronto, é uma, digamos, uma mão de obra que nós consideramos menos especializada, mas, obviamente, uma estratégia digital a sério é algo que tem custos. Acho que se nota ainda muito que o facto dos números no digital, em termos de receita, serem baixos, impacta a forma como as empresas ainda pensam no digital. De qualquer forma, acho que já se vê muita coisa engraçada, muitas formas disruptivas de pensar o digital, algumas com mais sucesso, outras com menos, portanto, chegou, está aí para ficar, obviamente, nem o mundo vai ser nunca mais o mesmo. Agora, falando um bocadinho daquilo que eu faço no meu trabalho no dia-a-dia, eu faço uma gestão de conteúdos numa plataforma, que é a Microsoft News, uma gestão dos conteúdos que são frontecidos por vários providers. É muito engraçado ver isso, porque eu publico coisas todos os dias, testo conteúdos e vejo aquelas métricas, o que é que as pessoas estão a clicar, o que é que as pessoas querem ler e tudo bem. E é tão interessante nós percebermos como há mundos a afundar, coisas que nós, indústrias poderosíssimas, aliudo e tudo mais, e ver que, de repente, aqueles nomes já não são os nomes que as pessoas querem ler ou saber. Lá estão as grandes modelos. Claro que sim, há algumas, mas qualquer rapariga que faça um canal do YouTube consegue ter exatamente ou quase o mesmo tipo de interesse, gerar o mesmo tipo de interesse, o mesmo tipo de resposta. É engraçado ver como a paisagem está a mudar e como a necessidade enorme que o público tem de pessoas que lhe estão próximas. Portanto, nesse sentido, não só devemos investir no digital, mas como investir naquilo que é local, investir naquilo que no fundo as pessoas reconhecem como qualquer coisa que lhes diz qualquer coisa e não, se calhar, a Angelina Jolie, que é uma realidade tão distante que realmente o que é que eu quero saber sobre a vida daquela pessoa. Portanto, sim, eu acho que isso é muito engraçado, isso de mudança de paradigma. Lá está, voltando ao exemplo da MTV. Quando a MTV, quando o YouTube chegou na MTV, nós tínhamos todos os vídeos disponíveis, todos os vídeos de música estavam disponíveis no YouTube. Todos não estavam, mas pronto, percebe-se a ideia. E então, uma das coisas que nós pensámos na MTV foi, ok, todos estão no YouTube, mas só alguns estão na MTV. Nós vamos ser esses curadores de conteúdo. Nós vamos dizer, da paisagem enorme de milhões de vídeos que vocês veem, estes são os 20 que nós achamos que é relevante. E eu acho que isso se aplica muito à forma como a indústria se deve pensar hoje em dia. Nós todos somos produtores de conteúdo. Todos nós produzimos conteúdo, fazemos tweets, publicamos imagens, todas as celebridades já perceberam o potencial que existe nisso. Mas eu acho que os meios vão ser sempre os curadores de conteúdo. Eles vão sempre ter aquela posição em que podem dizer isto é importante. E aí sim entram os poderes da marca, de marcas que têm muitos anos, marcas que têm um selo de qualidade. E a essas marcas vai caber sempre no futuro, nesta paisagem cada vez mais fragmentada, vai-lhes caber a elas dizerem destas histórias todas, estas são as 15 que nós achamos que se deve ler, que se deve comentar, que se deve fazer. Portanto, eu acho que os meios terão sempre o seu lugar. Eu acho que o papel, a televisão acho que é incontestada neste momento e em Portugal continua a ser ainda o meio que é rei. Obviamente o digital cresce, cresce, cresce muito, mas a televisão ainda onde está o grosso do dinheiro e uma parte muito significativa da nossa audiência, sobretudo quando estamos a falar da população mais envelhecida, que é muito relevante em Portugal, nós somos uma população envelhecida. Mas eu acho que não vai acabar. Eu acho que eles vão manter sempre, não com as tiragens que tinham de antes, nem tudo, numa aposta na qualidade, numa aposta na curadoria, numa aposta de guias quase, de nós vamos discutir estas coisas que nós consideramos que são importantes, quase como uma agenda daquilo. E eu muitas vezes faço isso, às vezes encontro uma coisa nas redes sociais e nós pensamos, deixa-me lá ver se alguém já falou sobre isto. E depois encontrar alguma coisa que o meio já escreveu sobre, uma reflexão que foi feita, de certa forma dá a isso um selo de importância ou de relevância sobre um determinado tópico. Mas sim, eu acho que é um bocadinho essa ideia da curadoria, que é aquilo que lá está, que eu também faço no dia a dia. Recebo muito conteúdo, muitos providers, e a minha função é dizer, disto tudo que eu vi, eu acho que é importante vocês hoje saberem duas ou três coisas sobre o que o Trump disse, duas ou três coisas sobre o facto do António Costa, do que é que o António Costa disse ou pensou, e três vídeos virais sobre gatinhos bebês, que eu também acho que vão ser importantes. Portanto, lá está, essa função de dizer, eu de certa forma, ao ter, porque as plataformas são grandes, e têm uma importância superior ao que é uma conta de Twitter, às vezes têm, outras vezes não, mas pronto, tem um bocadinho essa função, eu acho, de seleção, de conteúdo e de temas. sim, têm uma relação completamente diferente, obviamente, o YouTube é o meio que eles seguem, não é aquela ideia de verem conteúdos pequenos, exatamente, e por isso é muito engraçado o tipo de conteúdos que se vêem no YouTube, não é? O tipo de conteúdo que os miúdos mais novos veem no YouTube, não é? Desde aquela coisa que é o unboxing, que eu acho uma coisa surpreendente, eu nunca teria sido capaz de prever que o unboxing fosse uma tendência, mas desde o unboxing até ver, por exemplo, a minha filha vê imensas receitas, ela não cozinha, mas ela vê imensas receitas, vêem uma série de conteúdos completamente loucos, desde, por exemplo, receitas feitas com coisas em miniatura, vêem e acompanham vídeos de miúdos noutros países a fazerem coisas, portanto, o YouTube é isso, não é? Porque lá está, é o conteúdo disponível, o conteúdo em massa, e é aquela coisa de gostou disto, então nós temos aqui mais 30 iguais e vai alimentando sempre, 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 sempre. De qualquer forma, lá está, acho que não se vai perder completamente, eu acho que não se vai perder completamente a ideia do que é, do que são, do que é a atualidade, do que são assuntos que marcam o dia, agora vai ter que ser revisto. Eu, por exemplo, reparo muito, nós temos muita dificuldade, nós, as plataformas que eu trabalho são plataformas muito grandes e muito heterogéneas em termos de público, portanto, ao contrário de um site, por exemplo, de um jornal ou de uma televisão em que geralmente o público que lá vai faz uma escolha consciente para se informar, não é? Eu vou ler no jornal X sobre aquilo, portanto, eu já estou a fazer esse movimento a dizer eu quero estar informada, as pessoas que vêm às plataformas que eu trabalho não fazem essa escolha consciente, elas acabam por cair aqui, neste site ou nesta plataforma que eu estou a alimentar com conteúdos. E então é muito interessante porque acho que acaba por haver um comportamento mais, um comportamento diferente do que é feito nos sites de notícias e uma das coisas que nós notamos, por exemplo, é a dificuldade que o discurso político tem tido em adaptar-se àquilo que as pessoas, àquilo que são os temas que interessam as pessoas. Nós temos aqui casos que são discutidos no parlamento, que são alvo de imensos programas de opinião ainda nos meios generalistas, discutidos e ele disse e ele fez e que são coisas que depois nós verificamos que o nosso público, lá está, sendo este público que vai dos 5 aos 80 anos de todas as classes económicas e que não faz essa escolha, portanto, é aquele público mais geral, acaba por não ter, não conseguir relacionar-se com esses tópicos que depois são a agenda do dia do discurso político. Portanto, isto para dizer que acho que haverá sempre atualidade, acho que há pessoas que na política já perceberam que as coisas mudaram e, por exemplo, o Trump é um ótimo exemplo disso, é um presidente que já percebeu que fala via Twitter, fala via soundbite, fala via três ou quatro coisas e as pessoas falam sobre aquilo e querem saber sobre aquilo. Se isto é bom ou é mau, eu não sei. Agora, que realmente eu noto a nossa política a ficar cada vez mais afastada e mais distante daquilo que são as preocupações reais das pessoas ou aquilo que elas querem consumir e eu acho que isso é inegável. A campanha que a Assunção Cristas fez para a Câmara de Lisboa foi uma campanha diferente e acho que os resultados que ela teve vêm muito também do facto de ela, não sei se terá sido ela, não faço ideia, mas ter havido ali um grupo de pessoas que pensou diferente e aquilo que ela fez nas redes sociais, por exemplo, foi qualquer coisa que os outros candidatos ainda não tinham feito. Um trabalho interessante e lá está, acho que ela colheu muito os frutos desse trabalho que foi feito, lá está, que não faço ideia quem terá sido. Uma das coisas que eu achei interessante nesse trabalho foi que durante a campanha eleitoral lembro-me de ter havido um gif dela a dançar, uma figura um bocadinho menos feliz dela a dançar com o boné e achei imensa graça que as pessoas que estavam a gerir a página dela de Facebook foram comentar esse gif dizendo tudo pela nossa Lisboa e eu vi aquilo e pensei isto é uma coisa que um político, isto é uma forma diferente de pensar a política, isto é uma forma jovem, tipo, vocês estão-se a rir de mim? Eu estou-me junto a dar a vossa agregalhada, uma coisa que eu acho que faz muito sentido para as gerações mais novas, aquela coisa que eu não me levo muito a sério, eu sou como vocês, tipo, eu tenho um gif menos feliz, mas quem é que não tem? Eu também estou a ser vítima de uma coisa que todos vocês sabem aquilo que é. Isto só um parênteses exatamente por que falaste disso, porque eu achei interessante essa campanha dela e acho que fez-me alguma confusão outros partidos não terem percebido aquilo e continuarem a fazer as coisas, não sei, eu acho que pelo menos esse convite fica feito depois do trabalho que ela fez, acho que vamos pensar de forma diferente. Volto a dizer, o facto de nós sermos bons nas redes sociais não significa que sejamos depois bons a fazer aquilo para que estamos a ser eleitos. Portanto, também existe aqui, eu acho que esta era da imagem que nós vivemos, não é de, estamos a ver às vezes um debate na televisão, não é, ou lá está, ou analisar redes sociais, é muito fácil criar esse boneco, a pessoa que fala bem, a pessoa que tem uma imagem engraçada, não é, e vemos tantos políticos hoje em dia, tantos políticos, não é, ele, ah, ele é bonito, ou ele tem uma boa imagem, ou fala bem, mas depois isso de verdade não, não é se calhar o melhor indicador para saber, então esta pessoa vai fazer, isso também é um, lá está, não é, 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 essa forma de fazer política que é um bocadinho virada para as aparências, não é, e hoje em dia todos têm, em Portugal, eu acho que lá está, ainda não estamos exatamente aí, mas vamos estar muito brevemente na política do, parece bem, tem bom aspecto, é giro, tem uma mulher engraçada, ou tem um marido, qualquer coisa, uma família, não é, trabalhar essa imagem do político, de uma forma que eu acho que já se faz muito nas empresas, com a imagem do CEO, não é, o CEO já não é necessariamente, não é uma pessoa que faz, é uma pessoa que representa, não é, tipo, eu tenho aquela imagem, eu sou a imagem desta, da organização, na política, lá está, o problema é mesmo esse, e depois, as medidas estarão lá, as políticas estarão lá, e os políticos que não se expressam tão bem, ou que não têm, não estão, de certa forma, atualizados, acabam por ser prejudicados, e se calhar nós também vamos ficar a perder com isso, mas pronto, volto a dizer, as regras são estas, começou, não é, no debate do Kennedy e do Nixon, não é, e da partir daí, foi sempre assim, não é, tipo, em Portugal, volto a dizer, ainda não estamos completamente lá, mas eu acho que muito em breve vamos ter esse tipo de fenómenos cá, também, e eu acho que há gerações que são mais empenhadas politicamente, e depois há gerações que são menos empenhadas politicamente, por exemplo, eu sinto, a minha geração era uma geração empenhada, eu acho que nós fomos muito fruto dos nossos pais, que passaram uma época política relevante, não é, toda a questão do Estado Novo, da passagem para a democracia, e acho que os nossos pais, todos eles ficaram marcados por isso, à sua forma, e acho que essa ideia de votar, ter uma voz, saber, não é, eu acho que existe, por exemplo, na minha geração, eu sinto que as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem, ou que não estão a par, não é, nós não, se calhar um miúdo mais novo não se importa dizer, ah, eu não sei o que é que eles estão a falar, uma pessoa da minha idade, não, gosta de pelo menos fingir, que sabe mais ou menos de o que é que se está a falar, nós somos um bocadinho educados aí, não me preocupem, eu acho que a política é essencial, obviamente, também não vai a lado nenhum, a forma como nós somos governados, poderá alterar-se obviamente, mas não acho que seja uma coisa que vai acontecer nos próximos 20 anos, eu acho que o sistema vai ficar mais ou menos como está, e tenho toda a confiança, plena confiança, que o sistema vai saber adaptar-se, vai saber aproximar-se, vai saber aproximar-se dos jovens, porque eles próprios depois vão fazer parte, também, vão entrar também nessa vida política, eu quando me refiro ao discurso político, mais do que, e lá está que eu também noto naquilo no meu trabalho, eu acho que as questões fundamentais preocupam os portugueses, não é? Tipo, aquela questão de, não sei, de falarmos, por exemplo, da saúde, da educação, eu acho que isso são coisas que não afastam, que não afastam as pessoas, eu acho que muitas vezes é aquela, quando a política se perde, no, ele disse, ele fez, quando eles entram naquele discurso hermético, que fica neles, ninguém quer saber, se o deputado do PS, disse qualquer coisa, ou do PSD responde, ninguém quer saber disso, portanto, quanto mais eles entrarem nesse discurso hermético, que lá está, acaba por interessar muito também os analistas políticos, alimentam-se muito disto, e eles não estarem a perceber que eles estão a falar em circuito fechado, aquilo, a política tem que se afastar disso, e tem que encontrar um caminho que lá está, e voltando a falar dos Estados Unidos, tem todos os defeitos do mundo, mas também tem muitas, muitas virtudes, e eu acho que é um país onde nós encontramos políticos, que conseguem encontrar formas, de realmente chegar àquela ideia do que é uma comunidade, e o trabalho, a política virar-se para essa ideia de comunidade, e daquilo que todos nós queremos fazer, é uma ideia que eu tenho a certeza absoluta, que é uma ideia com futuro, até porque as gerações que aí vêm, felizmente, são gerações preocupadas com todas as questões da sustentabilidade, com as questões da ecologia, eu acho que isso são problemas que nos dizem, a todos, de uma forma muito concreta, e eu acho que essa ideia das comunidades trabalharem mais, no sentido de formarem comunidades mais saudáveis, do ponto de vista, mais equilibradas, mais felizes, eu acho que isso é qualquer coisa que vai fazer muito parte do que vai ser a política no futuro, portanto, não uma macro política, mas uma política mais dirigida para as comunidades, que é muito, lá está a forma como a política é pensada nos Estados Unidos, lá está, volto a dizer, com todos os prós e os contras, mas é muito centrada no que é que eu vou fazer para fazer bem à minha comunidade, e eu acho que isso vai ser muito por aí, uma ideia que se fala também muito do personal brand hoje em dia, nós somos uma marca, todos nós, e então há aquela necessidade, como tu estavas a dizer, sermos pessoas bonitas, sermos bonitos, que lá está, aquela ideia que acaba por estar presente na política, que vai, que está a contaminar um bocadinho tudo, não é? Essa ideia de, nós vivemos muito para a imagem que projetamos, se projetarmos a imagem certa, acabamos por ter as coisas certas, é difícil prever, ver onde é que, até onde, não sei, não consigo mesmo imaginar se isto vai ter um fim, se não vai ter um fim, como é que é, mas sem dúvida que as redes sociais vieram mudar isso, a partir do momento em que nós começámos a dar a cara, e não apenas aos nossos amigos, mas de repente, quando estamos a dar a cara para 500 pessoas que nós não conhecemos, existe todo esse nascimento de, ah, eu quero parecer bem, eu quero dar esta ideia, e depois toda aquela ideia de, eu quero mostrar como uma forma saudável, que vou ao ginásio, que tenho tempo para estar com os meus filhos, que ainda por cima eu fui fazer uma conferência, toda esta ideia de lá está, de pessoas bonitas, se não somos bonitas, há qualquer coisa que não está a funcionar na nossa vida, e isso é uma grande, grande marca da nossa época, e daquilo que nós vivemos. Voltando agora à questão do jornalismo, como tu estavas a dizer, o jornalismo está há muitos anos a sofrer um embate, fortíssimo, há muitos anos, e não vamos culpá-lo na internet. Eu nunca trabalhei no tempo das vacas gordas, como se costuma dizer, ou seja, eu lembro-me quando entrei para a televisão, já se falava na altura, já se dizia, ah, não há dinheiro, não, pronto, aqueles números nunca eram exatamente o que se tinha pensado, acho que há um problema de gestão, em muitos órgãos de comunicação, é uma coisa que não, lá está, outra figura, chave do nosso tempo, não é? Existe a pessoa bonita e existe o gestor, a figura do gestor, não é? Aquela ideia da pessoa que é capaz de gerir uma fábrica de sapatos, ou um centro comunista, não é? Portanto, aquela pessoa que é capaz de gerir, é uma ideia que também está muito presente no nosso tempo. Eu acho que a ideia, a gestão dos meios de comunicação, nem sempre tem sido feita da melhor forma, e há muitos gastos superfluos, muitas vezes, não estou a dizer agora, porque agora, mas acho que historicamente, houve aí alguma questão, houve formas de gerir que não foram, se calhar, as mais eficientes, e acho que isso provocou uma crise antecipada, muito menos, muito antes até da entrada em força do digital. Estamos numa altura, em que é preciso redefinir, quer dizer, já estamos nessa altura há imenso tempo, não é? Mas repensar, redefinir, e toda a questão do, de que forma é que vamos fazer dinheiro com isto, e depois entra aqui uma série de, uma confusão generalizada, não é? Porque há quem opte pela parte da qualidade, mas depois entrou agora aqui esta coisa fantástica, que se fala muito, que são os native ads, não é? Portanto, de repente, o nosso conteúdo de qualidade está misturado com um conteúdo de uma pouca qualidade publicitária, que está mascarado de conteúdo jornalístico, portanto, isto gera aqui uma enorme confusão, depois há toda a questão da pluralidade de vozes que existem, e que lançam também notícias falsas, portanto, existe realmente a paisagem, era aquilo que eu dava a dizer, a paisagem está confusa, não é? É difícil, muitas vezes, para um utilizador, perceber, eu estou a ler uma coisa escrita por um jornalista, estou a ler um anúncio, ou estou a ler, o que é que eu estou a ler? Existe essa confusão, e todos nós estamos no mesmo barco, todas as pessoas que estão a trabalhar em comunicação neste momento estão no mesmo barco, eu acredito que estamos todos a tentar fazer o melhor que sabemos, e a tentar encontrar formas, disto ser o menos doloroso possível para toda a gente, ou seja, que é nós conseguirmos continuar a pagar jornalismo de qualidade, mas ao mesmo tempo, arranjarmos formas de fazer dinheiro com isso, é difícil, é uma, posso dizer que é uma preocupação que eu tenho no meu dia a dia, não é? proteger o conteúdo, mas ao mesmo tempo, não posso nunca, nunca esquecer-me que é preciso que esse conteúdo seja rentável, e é assim que as coisas são, não vale a pena nós estarmos a tentar voltar com a bobina atrás, e fingir que estamos outra vez em 1995, as coisas mudaram, e o melhor que nós podemos fazer, é ter pessoas do nosso lado, que nos ajudem a pensar em formas, de conseguirmos a ter os conteúdos, que achamos que são importantes, e ao mesmo tempo, arranjar formas de os rentabilizar. uma coisa que eu também acho interessante no meu trabalho, no dia a dia, e é isto por falar aqui dos conteúdos de qualidade, eu trabalho numa plataforma, em que nós somos, tomamos decisões de uma forma, muito pragmática, clique, não clique, tempo, ou seja, nós não somos muito, temos uma linha editorial, relativamente flexível, que nos permite adaptar muitas coisas, existe muitas vezes aquela ideia, de nós pensarmos, as pessoas só vão querer ler porcaria, outra coisa que eu tenho essa ideia também, as pessoas, nós nunca devemos falar das pessoas, as pessoas somos nós, não é? pronto, ou seja, uns utilizadores só vão querer ler porcaria, e coisas horrorosas, e realmente sim, existe, nós temos, e todos nós temos isso, temos que ser honestos connosco, temos muito essa tendência, mas é tão interessante verificar, que apesar de nós todos gostarmos de ler o gossip, ou aquele artigo um bocadinho mais fora da caixa, que parece lá estar um anúncio de qualquer coisa estranha, apesar de existir isso, os utilizadores continuam a privilegiar também os conteúdos de qualidade, e isso é uma coisa que me dá imensa esperança, um jornalismo bem feito, seja de televisão, ou seja escrito, uma boa peça jornalística, uma boa investigação, é qualquer coisa que continua de uma forma, volto a dizer, muito pragmática, a trazer números, ou seja, existe essa vontade, as pessoas não, ou as pessoas, volto a dizer as pessoas, mas pronto, todos nós, eu acho que nós gostamos de ler algumas coisas assim, mais duvidosas, mas não nos sentimos 100% à vontade, com uma página só com isso, ok, eu não me importo ler 3 ou 4 coisas, mas a qualidade tem sempre o seu lugar, isso dá-me esperança, para aquilo que pode vir a ser o caminho, do que vamos fazer no digital, essa garantia de que, e há projetos digitais em Portugal, neste momento, muito interessantes, puramente digitais, que fazem coisas muito interessantes, sérias, bem pensadas, portanto, eu acho que há muitos sinais de otimismo, não vejo de forma nenhuma, isto de uma forma, ou seja, a audiência existe, pode estar a transferir-se, Melzela existe, e nós vamos conseguir trazê-la connosco, porque nós também somos a audiência. Volto a dizer, eu não me relaciono com o futuro com medo, mesmo, muitas vezes, quando falamos destas mudanças, eu penso sempre, o que é que terá sido quando surgiu o cinema, as pessoas que faziam teatro, aquilo deve ter sido uma coisa complicadíssima para eles, o que é que terá sido quando apareceram VHS, ou seja, a tecnologia vai acontecendo com growing pains, eu acho que lá está, as coisas se transferem e se modificam, elas não se vão perder, no sentido, o que eu quero dizer com isto, a audiência existe, e ela vai existir, mais fragmentada, sem dúvida, mas existem sempre, e eu acho que existirão, lá está, aglomeradores da audiência, locais, que eu não vou especificar sequer, plataforma, mas em que um grupo significativo, uma massa de pessoas está reunida, e eu acho que esses, esses bastiões, por assim dizer, esses aglomerados da audiência, vão existir sempre, esses tópicos vão ser sempre falados, mais ou menos fragmentados, com mais pluralidade, porque nós esquecemos muito, nós falamos hoje em dia, fala-se muito hoje em dia, ah, fake news, e toda a gente diz isto, eu vivi numa altura, em que nós tínhamos dois canais de televisão, e eu não tenho saudades, eu não tenho saudades, quer dizer, tenho aquelas saudades nostálgicas, porque a gente não dura viver nos anos 80, tem uma ideia muito cor-de-rosa, e foi realmente uma época muito feliz, mas eu, venham as fake news, venham tudo mais, mil vezes, nós podemos estar num espaço, em que temos voz, temos voz, e nós vamos saber organizar-nos, eu sei que vamos, é natural, é um período de mais confusão, é um período de euforia, é um período em que nós todos estamos a conhecermos como, peço desculpa, mexeu outra vez no microfone, a conhecermos como produtores de conteúdo, é uma altura em que estamos, lá está, as peças do xadrez, estão todas a cair em sítios diferentes, mas eu acho que vai continuar a existir a audiência, e vai continuar a haver formas de nós conseguimos rentabilizar esse produto, que será um produto jornalístico, eu acredito que continuará a existir, não acho que o jornalismo esteja em risco de morrer ou isso, acho que se falarmos, como estavas a falar muito concretamente, um produto como o Telejornal, acho que o Telejornal ainda tem um tempo de vida bastante razoável lá à sua frente, acho que podemos continuar a apostar no Telejornal, acho que ainda continua a ser muito agregador, lá está, mesmo que eu não veja o Telejornal, eu vou, alguém me vai falar se calhar disso, eu vou a YouTube procurar, mas continua a ser, lá está, não é aquele tópico, aquele assunto, e eu sou capaz, portanto, se as pessoas que produzem o Telejornal conseguirem rentabilizar a minha curiosidade no dia seguinte, ou a minha vontade de saber mais, eu acho que se conseguirem pensar em formas, lá está, do conteúdo ter muitas vidas, que é disso que se trata hoje em dia, é a peça que nós passamos, é aquilo que nós temos no YouTube, é o comentário que as pessoas fazem, acho que hoje em dia os produtos estão muito dependentes desta ideia de que nós queremos dar a nossa opinião, portanto, por favor, deixem-nos comentar no Facebook, deixem-nos dizer aquilo que nós pensamos, eu vejo isso até na geração da minha mãe, acho imensa graça, lá está, a minha mãe super empenhada no Facebook, uma pessoa com muita opinião no Facebook, e eu acho aquilo fantástico, ela sentir que tem uma plataforma para falar e para dizer aquilo que pensa, portanto, não sou, acho que não vale a pena estarmos com medos ou receios, acho que o que vem aí, eu acho que é tudo bom, são, são tempos doidos, antigamente bastava pôr um anúncio no intervalo da telenovela, e estava feito, e toda a gente tinha visto, agora lá está, os públicos estão segmentados, estão em lugares diferentes, a audiência mais jovem está no Instagram, se calhar se quisermos, tudo isto, e dentro do Instagram existe uma série de, lá está, de formas de comunicar que é pelo, é subsegmento, portanto, sim, claro que sim, claro que está, claro que está complicado, e sobretudo está complicado, porque também os valores continuam a ser baixos, baixos, nesse, nesse ponto em particular, eu acho que nós temos uma situação particularmente infeliz, em Portugal, somos um mercado pequeno, somos um mercado com pouco dinheiro, e eu acho que todos os problemas que se podem sentir em mercados maiores, são problemas que aqui ganham uma dimensão mais aguda, e realmente não é fácil, os valores são muito baixos, agora fala-se muito, mesmo quando estamos a falar, agora vamos a falar programático, fazer esse tipo de publicidade, não estamos aqui a falar dos valores que outros mercados conseguem, e portanto, volto a dizer, é um mercado difícil, é um mercado que, por exemplo, quando estávamos aqui a falar da questão de pagar para ter notícias, notícias, nós somos um dos países da Europa com uma taxa mais baixa de pessoas disponíveis para pagar, para ter acesso pago a conteúdos, por exemplo, nos países nórdicos, eles conseguem ter números mais interessantes, embora também não sejam, não é a maioria das pessoas, mas já tem uma taxa mais interessante. Um fenómeno engraçado que existiu nos Estados Unidos depois da eleição de 2016, aquela eleição do Trump que foi muito, muito, muito polarizada e foi a eleição das fake news, foi que na sequência da vitória do Trump, houve meios como o New York Times ou a New Yorker que viram reforçadas as suas subscrições, de uma forma avassaladora, e muito por aquilo que nós chamamos os millennials, portanto foi muito interessante, houve uma tomada de consciência da parte de um grupo que disse, nós não queremos estar, nós não queremos as fake news, por assim dizer, nós queremos saber que há um sítio onde nós podemos ler jornalismo bom e de qualidade, e então reforçaram esses meios. Lá está, volto a dizer, num mercado como nos Estados Unidos, é diferente, eles têm muita gente, e dão só luz de ter publicações, lá está como a New Yorker, que é uma publicação absolutamente única no mundo, pronto, é uma coisa difícil de imaginar no outro mercado, aqui em Portugal, obviamente, nós não temos a mesma escala, e os meios ressentem-se muito sobre isso, ressentem-se do facto de, economicamente, nós somos um país em que, eu não vou dizer que nós somos pobres, não é isso, mas os ordenados são muito baixos, os ordenados, e as pessoas cortam naquilo que podem, e o acesso à informação, se eu tenho grátis, não é, ou se eu tenho aquela ilusão de que, ai, o meu amigo também partilhou no Facebook, eu também estou a ler, não é, se existe essa ideia, as pessoas não vão gastar aí, portanto, nós também somos vítimas um bocadinho disso, um mercado pequeno, com ordenados realmente muito, muito, muito baixos, quando nós estamos a falar de ordenados abaixo dos mil euros, nas grandes cidades, eu não sei onde é que fica, é aí o extra para fazer seja o que for, lá está, acho que as nossas growing pains aí vão ser um bocadinho mais duras, do que outros mercados mais saudáveis, com economias mais viçosas. Tenho que fazer uma ressalva, porque tenho uma opinião que ninguém partilha comigo, mas que eu penso, ou seja, quando se fala da escola, eu acho que há uma parte da escola que é contrariedade, e eu digo isso muitas vezes aos meus filhos, eu acho que há uma parte da escola que é suposto ser qualquer coisa que vai contra a nossa vida, essa forma natural de ser. Naturalmente, eu não vou querer estar numa sala de matemática, não vou. Portanto, a escola tem essa função, e eu acho isso um treino interessante, essa coisa de nós nos contrariarmos, ou de nós temos que ouvir uma pessoa durante muito tempo a falar. Dito isto, fazendo esta ressalva, acho que, obviamente, o modelo de ensino hoje em dia, não faz sentido. Formas positivas, como nós, como as aulas são dadas, e, sobretudo, a pouca flexibilização que existe de currículos, quando se chega ao secundário, é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, não é? Os miúdos, para já têm que optar por uma área, e depois a área é quase, obviamente que há exceções, há uma escola que faz diferente, mas, regra geral, o currículo é fechado, eles têm aquelas disciplinas, fazer aquilo, portanto, um miúdo que tem interesse em áreas diferentes, não é? Um miúdo que gosta de biologia, que gosta de história, tem ali que, aos 14, 15 anos, dizer adeus a uma coisa que gostava de saber mais, e que não pode, não é? Porque nós temos organizados desta forma, completamente, rígida, que não faz sentido, portanto, claro que sim, todas, todas, tudo o que for caminhar no ensino, lá está, a tecnologia é importante, mas eu acho que, sobretudo, tudo o que for aquilo, tudo o que for caminhar no sentido, por os miúdos a pensar, de serem eles, por experimentação, a chegarem às coisas, é uma coisa tão gira, é uma coisa que se dá em história, e em história falamos, há uma altura em que se fala sempre do método científico, não é? Do nascimento do método científico. De antes, as pessoas simplesmente ouviam e aprendiam assim, e depois surgiu o método científico em que as pessoas começavam a experimentar e então aí, a partir daí, terá conclusões. Eu acho irónico que nós ensinámos isto nas nossas escolas, porque nós continuamos na parte medieval, nós não passámos ainda para o renascimento, nós estamos ali ainda, não é? Portanto, quem está a dizer isto é precisamente um professor que está em frente a uma turma com os miúdos todos sentados ali. Portanto, acho que faz falta isso, faz falta essa experimentação, faz falta uma revisão curricular. Lá está as escolas mais tailored para determinado tipo de miúdos, também vai ser algo que vai surgir no futuro, até porque, é aquela frase que se diz sempre, não é se nós estivermos a avaliar um peixe pela sua capacidade de subir a uma árvore, não é? E é isso que hoje em dia a nossa escola está a fazer. Nós estamos a pedir, obviamente, que há uns peixes espetaculares que até descobriram uma forma de subir a árvore, mas há muitos peixinhos que ficaram cá em baixo e isso é um risco que nós não podemos correr no futuro, não podemos correr o risco de ter gerações que estão frustradas com a experiência na escola ou que não seguiram aquilo que queriam ter feito porque a escola não permitiu. E lá está aquela ideia de pensar o aluno, que eu acho que é importante como um todo. Um aluno, obviamente, tem a sua componente académica, mas o aluno vai ser um cidadão. O que é que nós estamos a fazer? Como é que nós estamos a, lá está, a despertar o aluno para a importância de nós agirmos sobre a nossa comunidade? Eu acho que se nós começarmos por aí, logo aí, a sentir que, de certa forma, que são úteis que podem fazer a diferença. e em conversa no outro dia com o meu filho, ele estava-se a queixar da cantina da escola, acho que também é um leitmotiv nas queixas dos alunos e eu estava, lembro-me de estar a falar com ele e estar a dizer, mas vamos fazer alguma coisa, vamos escrever e fez-me confusão ele não acreditar que fosse capaz de fazer essa mudança. Mas acho que aí, logo aí, há qualquer coisa que falhou. Nós, quando nós, quando nós, tão novos, acreditamos que não vamos fazer a diferença, que não vale a pena nós falarmos. Nós precisamos de pessoas que falem, nós precisamos dessa pluralidade, nós precisamos de todos nós, o futuro que aí vem tem desafios grandes e nós precisamos que a escola saiba ouvir os miúdos que é para eles, quando saem da escola, saberem que podem ser ouvidos, não é? Educar miúdos que acham que não fazem a diferença, foi mesmo uma coisa que me fez confusão. eu vou obrigá-lo a fazer alguma coisa. Eu vou tentar voltar aqui à minha parte otimista. Assim, isso é um assunto super delicado. Lá está. Eu acho que é um daqueles tópicos em que nós estamos neste momento no meio do temporal. Está tudo a acontecer à nossa volta. Acho que é difícil perceber onde é que isto vai parar. A razão por que tudo isso acontece é a razão que nós temos estado aqui a falar. As pessoas querem fazer dinheiro. Portanto, mais do que saber, nós temos sempre aquela ideia de que querem saber alguma coisa de muito secreto sobre nós, mas não. Eles, no fundo, querem saber se nós fazemos compras na Zara ou saber a estrada em que nós fomos de forma a podermos dar. A questão aqui é essa, essa recolha de dados. O propósito principal é o dinheiro. O dinheiro é o que faz o mundo girar. E, portanto, obviamente, tudo isso é orientado por isso. Claro que, obviamente, dito isto, não estou a dizer que isto é uma coisa boa ou não, mas é por isso que eles fazem isso, esses algoritmos estão pensados para isso e é, obviamente, que é assustador para nós quando estamos a pesquisar uma coisa no Google e no nosso computador e, de repente, o nosso Instagram nos oferece, nós pensamos, mas eu estava noutro dispositivo a fazer uma coisa completamente diferente e, de repente, parece que adivinharam que eu queria ser fã ou a seguir uma determinada loja a um determinado produto. Acho que, obviamente, depois, do ponto de vista mais delicado, não é? Que é a nossa vida, a nossa independência. Acho que isso levanta questões muito, 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 muito delicadas. Não sei, é difícil, é difícil. Eu, por um lado, é como digo, no dia-a-dia, penso, eles só querem saber o que é que eu vou comprar. Eu procuro não pensar muito nisso. E, depois, às vezes, fico, entre aspas, surpreendida quando, depois, às vezes, acontece um problema muito grande e não consegue encontrar uma pessoa e se eu pensar, afinal, isto não funciona assim tão bem. E levamos as pessoas a pensar de certa maneira, ainda agora, nas eleições do Brasil, esta questão toda dos grupos do WhatsApp, não é? Portanto, no fundo, de uma série de notícias fictícias ou de informações fictícias que se criam e que depois são, de certa forma, facilitadas, a sua propagação é facilitada e exponenciada com base nestes algoritmos que lá está, identificam aquilo que eu gosto de ler ou aquilo que eu, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de conteúdo, olha, tu gostaste disto, eu vou-te oferecer mais aquilo. E, portanto, de certa forma, fazem com que estes nichos em que as pessoas recebem um determinado tipo de informação e se alimentam de um tipo de informação que não é verdadeiro, isso é perigoso, claro que é perigoso, isso sim é um verdadeiro perigo para a democracia, não é? Nós vivemos nessa bolha de, eu, por exemplo, tenho uma causa que me é muito querida e então eu vou-me juntar ao grupo das pessoas que acreditam como eu e vamos ser alimentados por uma série de notícias que não estão necessariamente a contar a história toda, eu acho que às vezes nem é o fake news, às vezes é mesmo o facto que não está lá todo. Nós vivemos num período também muito interessante, outra das marcas do nosso tempo que é a questão dos números. Nós acreditamos em tudo e isto tem um número à frente. Se eu disser que vi uma vaca a voar hoje, ninguém vai acreditar, mas se eu disser que eram 23 vacas a voar sobre a cidade de Lisboa, aquilo de repente ganha ali um detalhe, não é? Ou se eu falar de uma percentagem, não é? Eu posso, às vezes, num jantar, eu posso dizer ah, mas sabias que 69% dos portugueses acredita que qualquer coisa, não é? De repente aquilo ganha ali um rigor, pronto, esse rigor não é, ao contrário do que nós pensamos, não é rigoroso, entre aspas, porque um número tem sempre muitas faces. Portanto, eu posso atirar com muitos números e contar a minha história e não preciso necessariamente de estar a mentir. Posso simplesmente estar a escolher bocados da realidade que eu quero. E portanto, sim, existe esse perigo, essas bolhas de informação altamente detalhada para um determinado tipo de grupo que se alimenta desse tipo de informações. E aí, obviamente, que os grandes players, os agregadores, as redes sociais, estão a perceber agora a responsabilidade que têm. Agora, não sei até que ponto as medidas que estão a tomar terão algum efeito. Não sei se a bola de neve ou já está... É que se calhar com um bocadinho má questão do Napster, não é? Eles fecharam o Napster e acharam que a música eles fosseiam voltar a comprar CDs. Às vezes já se abriu, não é? Portanto, se calhar agora o Facebook até está a tentar fazer qualquer coisa, mas se calhar... Não sei. Não sei. Mas eu li uma coisa muito engraçada também no outro dia, que Silicon Valley, que as empresas estão a contratar muitas pessoas que são licenciadas ou estudaram filosofia. Ou seja, é muito interessante, lá está. Nós achamos que matemática ou aqueles campos que temos que saber fazer, temos que... Lá está na escola, não é? Tipo, ah, os meninos têm que saber fazer uma série de coisas. Não vou pôr isso em causa mais uma vez, não é a minha área. Mas é interessante que é mais do que saber fazer, as máquinas vão saber fazer. É saber pensar. É saber pensar sobre aquilo que nos está a acontecer. É saber essa reflexão. a tecnologia não vai parar, o digital não vai parar. Lá está. E tudo isso que agora nos maravilha e que nós ficamos, não é? Ou vemos um robô que fala, que tem... Pronto, não é que fala, é que pensa, não é? E todas essas coisas que agora são maravilhosas para nós são coisas que mais cedo ou mais tarde farão parte do nosso dia-a-dia. É preciso é saber pensá-las. É preciso é, como todas as grandes mudanças e esta vai ser uma mudança importante, uma mudança de paradigma, de certa forma, para nós, enquanto humanidade, não é? Esse rise of the machines. Mais do que isso, é nós percebermos como é que podemos pensar isto. Quais são os limites, o que é que nós queremos, o que é para nós a sociedade ideal, aquilo que nós queremos. E nunca nos esquecermos que é aquilo que nós queremos como um todo que vai ser o nosso futuro. não termos essa ideia desgovernada de que o futuro é uma coisa, é uma incógnita. Não. O futuro é aquilo que nós quisermos que ele seja. Portanto, é trabalharmos para termos miúdos que pensam na escola, que se habituam a pensar, porque muito mais do que saber fazer cálculos de cabeça, o que eles vão ter que saber é pensar para que é que isso serve. de que forma é que eu quero que a sociedade seja, o que é que a nossa vida vai ser. E eu volto a dizer, sou muito otimista.